Boa tarde. Boa tarde. Desde outubro, fortes chuvas têm caído aqui na capital e já causaram estragos, alagamentos e infiltrações na área. É, Lúcio. E várias unidades de saúde foram afetadas, como o pronto-socorro, a UPA Morada do Ouro, a Policlínica do Planalto e as unidades de saúde da família dos bairros Serra Dourada, Ouro Fino e Nova Conquista. Na recepção, só restou o suporte do único ventilador. Um dos banheiros usados pelos 30 profissionais da unidade de saúde está interditado e com infiltrações nas paredes interna e externa. Um dos portais de ferro está enferrujado. Na sala de vacinação, a água da chuva escorre pela lâmpada. Na sala ao lado, as goteiras alagam o piso. No corredor do fundo, um líquido, que não se sabe se é mina, água de chuva ou esgoto, escorre de um muro vizinho. Problemas da unidade de saúde da família, que atende 100 pacientes diários dos bairros Morada da Serra, Ouro Fino e Nova Conquista, em Cuiabá. Eliane se indigna com a situação. Porque aqui a gente está se sentindo, vou falar a verdade, como se fosse um cachorro, né? Precário. Você acha que o cidadão lá vai trazer o filho dele aqui? A gente chega aqui e não tem condição de ser bem atendido. Por causa, olha aqui, como que fica a situação que está, né? Não tem ventilador, bebedor de qualquer jeito, né? É difícil para um cidadão que paga seus impostos todos em dias, né? E viver dessa forma. A unidade de saúde da família do Serra Dourada, Ouro Fino e Nova Conquista existe há 15 anos e meio. Uma das últimas grandes reformas realizadas aqui pela prefeitura de Cuiabá foi em 2004. Este ano, o município pintou a parede da recepção de amarelo. O imóvel é alugado. Cabe à prefeitura, né? A atenção básica de fazer as melhorias aqui da unidade. Que diga-se de passagem, está numa situação realmente precária. E não tem nem como, né, Antônio Carlos? A pessoa vir para a unidade doente e chegar aqui no prédio, o prédio está pior do que a pessoa. O presidente da Associação de Moradores do bairro Ouro Fino mostra o projeto de construção de um prédio próprio para abrigar a unidade pública de saúde. Será neste terreno, localizado na Rua Santos, entre a Igreja Católica e um córrego. A obra foi orçada em R$ 659 mil em março de 2014. Foi feito um projeto para a construção de uma nova unidade, onde essa unidade atenderia com mais tranquilidade todo esse povo, né? Toda essa população. Nós apresentamos a área para eles. Inclusive, foi mostrado aí o projeto. O Ministério da Saúde liberou o recurso, inclusive é uma emenda do deputado federal, parece que do Valtenir. E só que até agora não foi feito mais nada, parou. O recurso veio para a Prefeitura e a gente não sabe em que pé está isso. Então eu peço aí para o secretário que ele tome uma posição e resolva essa situação, principalmente na questão aqui de, se não for mudar agora, que melhore as condições desse prédio aqui. A unidade básica de saúde do bairro Orofino não é a única que foi atingida pelas fortes chuvas que caem em Cuiabá desde outubro. Ficaram também nestas situações outras três. A assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde de Cuiabá informou que todos os problemas da rede física são encaminhados para as equipes de manutenção e da coordenadoria de obras que avaliam e providenciam os reparos. Em relação da construção do novo prédio, a assessoria disse que vai emitir uma nova nota.